Esta semana se instalou e estamos trabalhando na chamada CPI da Ocupação da Câmara. E eu represento o Partido dos Trabalhadores nesta CPI que não assinamos porque não achamos que fosse necessário fazer qualquer investigação na ocupação que houve em junho na Câmara de Vereadores, em julho na verdade, porque ela foi acompanhada pela OAB, pelo Ministério Público, pela Justiça. Esta ocupação teve um encaminhamento de mediação e de acordo final com a Câmara de Vereadores, com a sua direção, com a sua mesa diretora, junto à Justiça, inclusive acordando os termos de saída, a vistoria de saída e foi encaminhada uma série de projetos de lei que davam conta da demanda trazida na ocupação. Mas, uma vez estando dentro da CPI, acontecendo essa CPI, acho que a Casa deve se debruçar sim sobre este acordo. Qual o acordo que foi feito? Um acordo onde a Câmara conseguiu fazer a leitura de que era importante que o tema do transporte que trouxe os jovens para essa Casa, da transparência da planilha, do controle de gestão pública, tivesse medidas legislativas sérias para que nós pudéssemos avançar na qualidade e numa tarifa justa em Porto Alegre. Portanto, a CPI não pode deslegitimar este assunto, que é um assunto fundamental e que em outubro nós pretendemos votar projetos importantes, como o projeto do Partido dos Trabalhadores, a bancada do Partido dos Trabalhadores, que estabelece um fundo público para toda a receita do transporte na cidade de Porto Alegre, que estabelece um controle público do sistema de bilhetagem e que democratiza o Conselho de Transporte. Então, CPI desnecessária, nós não precisamos. Nós temos que investigar em Porto Alegre, é a corrupção, é o desvio dos recursos públicos e a CPI da ProSempa vai mostrar que isso é muito sério na nossa cidade. Porto Alegre Porto Alegre